Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Mas se hoje é plantão mandado, que o bonde cai pra pista Até porque todo dia é polícia, paradinha ondinha, vamos meter a cara Porque o sagaz tá querendo comprar Sobe o morro laranja de meia-dôs, os menorzinhos lá no rádio todo duro E o mano doce jogou os pico na pista, é a tropa das guindias no estilo terrorista E os alemão tenta que nós te sacode, que o pelo te rasga de boqueio É um tiro na cabeça, e é certa morra, não tenta não Porque aqui a firma é forte, esconde que esculacha E os alemão treme, é bala nos terceiros e muita bala na PM Aqui o chifote estraba, e os amigo não brinca Mano sagaz encomendo a ponto 30 E o vascaína encomendo a ponto 30 Mano laranja tá portando a ponto 30 E o mano doce tá portando a ponto 30 Mano belutão tá portando a ponto 30 Os criadas guindias aqui já tem a ponto 30 É o bicho, tropa das guindias Vale da Venezuela Aqui no vale das guindias Mas se hoje é plantão mandado, que o bonde cai pra pista Até porque todo dia é polícia Parar de ondinha, vamos meter a cara Porque o sagaz tá querendo comprar Sobe o morro laranja de meia-dois Os menorzinhos lá no rádio todo dor E o mano doce jogou os pico na pista É a tropa das guindias no estilo terrorista E os alemão tenta que nós te sacode E o pelo de rasgar de bloqueio É um tiro na cabeça E é certa morra Não tenta não Porque aqui a firma é forte Onde que esculacha E os alemão treme É bala nos terceiros e muita bala na PM Aqui o chifote estraba E os amigo não brinca Mano sagaz encomendo a ponto 30 E o vascaína encomendo a ponto 30 Mano laranja tá portando a ponto 30 E o mano doce tá portando a ponto 30 Mano belutão tá portando a ponto 30 Os criadas guindias que já tem a ponto 30